É, diz que a Bruna Marquezine também causou esse final de semana. Ela tava com um biquíni que custa uma fortuna? Exatamente. Cada um compra um biquíni que pode, né, Juliana? O quê? Eu, no caso, vou o quê? Na loja de departamento. Judite, você usa biquíni, minha querida? Não, ainda não. Não fui na praia, nem na piscina ainda. Eu acho que cobra nada? Nada, eu acho que nada. Já nada muito bem. E você? Ah, cuida sua vida. Bruna Marquezine... A Bruna Marquezine, ela tá com... Tava com um biquíni de quanto? Mais de mil reais, todo cheio de cristais Swarovski, fio dental, e ela tava com uma pirocona loira também, belíssima, uma luva de latex, olha lá que maravilhosa que ela tá. Isso é a saída de praia dela? É, e ela tava usando, na verdade, pra apresentar um prêmio. Sim, você já viu? Um biquíni com cristais Swarovski. Isso, e uma luva rosa de latex. Latex. Meu Deus do céu. Sexy. Isso!